Música Quizológico S. Tem canguru colando, tem ovelha dançando, tem macaco brilhando, eu não posso acreditar, dinossauros voltaram e dragões estão voando, alguém me explica essa zona, porque eu estou pirando, andoando, eu estou pirando. Fala galerinha, quem está aqui com vocês hoje é a Tia Cacrisa com mais um vídeo de Adopt Me pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal Roblox. Júlia B, galerinha, e o mimo de hoje vai ser o monomotor, isso mesmo, aquele item lá bem raro, o tal do monomotor, nem eu nunca tive gente. É a primeira vez que a gente tem, a gente vai sortear. Então, pra participar desse mimo, é só anotar as 5 palavrinhas em amarelo do vídeo, deixar seu nick lá nos comentários, junto com as 5 palavras, que você vai estar participando, pessoal. Amanhã tem o dálmata e depois da manhã tem o ovo da fazenda. Aí no dia seguinte, depois do ovo da fazenda, a Tia Cacrisa faz o sorteio de todos os mimos, que no total são 7. Então, bora lá, pessoal! Uhul! Será que eu vou ter alguma coisa aqui pra trocar a gente do céu? Esse inventário, gente, tá ficando pobre. São tantas trocas, gente, algumas não tão boas assim, a gente quer alguns itens mais raros no jogo, acaba trocando por pet. Aí acaba que a gente tá ficando sem pet, gente. Deixa eu ver se as trocas estão ativadas. Estão ativadas sim, só pra dar uma conferidinha. Vamos ver aqui, gente, se rola alguma oferta aqui pelo Bat-Dragon. É. Tudo bom, Tia Cacrisa, que não vai rolar oferta nenhuma. Será que vai ter oferta boa, gente? Um unicórnio neon, uma coruja do inverno, um unicórnio dourado, um dodô, uma king bee, um ginger, um boi metálico, um rinoceronte, que até hoje tô cheio de rinoceronte aqui pra fazer mega e não fiz, gente. E a estrelinha do mar, outra rara, desculpa, FGFFFF, oxe, nome, é um nome difícil, gente, de pronunciar. A pessoa vai lá e coloca um montão de letras. Eu não saberia nem fazer o meu nick pra entrar no jogo, gente, desse jeito. Riacorne, Riacorne, um rato dourado, a perseguição do rato dourado, parte 50 milhões. E um dragão neon, um kitsune neon, um robodog neon, bem legal os seus pets, hein? Eu acho bacana quem faz neon de todos os pets assim, ó, gente. Eu tiro o chapéu, Riacorne, mas pelo bate, desculpinha, não dá. Elambe, que que o Elambe vai mandar? Olha, um ovo de Natal, Elambe, pelo bate é muito Elambe. Mas eu posso te oferecer outra coisa, querido. É, ele mesmo negou, gente, oxe, ia fazer uma oferta pro menino. E ele negou. Tive que negar, Lia, deixa eu colocar aqui alguns pets, gente, será que rola? Ah, gente, cadê meu canguru daqui? Oxe, sumiu, evaporou. Gente, eu juro que eu tinha um canguru. Eu não tô louca, gente, eu juro que eu tinha. Eu vi um canguru aqui no inventário. Ah, tá aqui. Acho que um kitsuninho. Um polvo, um esquelerrex, um kitsune. Pelo ovo de Natal do Elambe. Eu acho que ele não vai querer não, gente. Será que ele tá falando alguma coisa comigo no chat? O Elambe não tá falando nada. É, tô achando que ele não quer mesmo, gente. Elambe, menino, vamos trocar com a tia? Eu não quero mais colocar nada bom ali, não, gente. É presente, não pode trocar presente. É presente. É. Tá cheio de presente. E tá cheio de presente. Um panda R eu coloquei agora. Vamos ver se muda alguma coisa. Eu acho que o Elambe não vai querer não essa troca, gente. É, ele negou. Tudo bom, Elambe. Não tem problema. Vida que segue, né, gente. Ele tem o direito de negar, na verdade. Não sei se valeria, se não valeria também. A gente já teve ali o ovinho de Natal. É difícil oferecerem coisas boas por ele. Mas oferecem, gente. É só ter paciência. Ó, tô com uma coruja, uma arara, um corvo, um unido mal. Um frost neon. Tô vendo aqui que pet eu pego, gente. Tem que fazer o giro dos pets, porque tá tão difícil fazer troca. Olha! Um gato rosa. Ai, que coisa mais linda, mundo, tia Cacris. Ah, fofa. Por um gato rosa não vale, querida. O bate. Desculpa, queridinha. Soulie Casey. Ela tá colocando mais coisas ali, gente. Mas não vale, né? Tudo bem que é um gato rosa, um pet muito especial para mim, mas não vale. Olha, uma coruja neon. Uau! Eu acho que ele quer que eu adicione alguma coisa aqui, gente. O pessoal tá atrás de bate, porque o bate ganhou bastante valor nesses últimos dias. Pelo menos por enquanto, o pessoal tá atrás de bate. Mas, gente, eu não sei o que que eu coloco de adedeza aqui pra pegar a coruja, não. Se eu fosse colocar adedeza, não ia ser adedeza assim muito bom, não, gente. Vamos tentar, né, gente. A pessoa tá querendo o bate. Eu vou colocar pets legendários aqui. Nossa, agora ela colocou poções ali, gente do céu. Oxe, moça, cadê a coruja? Oxe, tu não vai com a minha face, moça? Vou botar um corvo agora. Vou ver se ela volta com a coruja, gente. Vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste, gente, pra ver se ela volta com a coruja. Olha, vamos ver. Tinha que a Cris fazendo teste com as pessoas, gente. Ela não voltou com a coruja não, oxe. Nossa, duas poções e um montão de itens, gente. Ah, voltou com a coruja, né? É, mas eu não vou querer, não, oxe. Não vou querer, não, porque... Porque o bate, o corvo e o une do mal pela coruja, eu não tenho coragem de dar, não, gente. Ainda mais agora que eu sei que meu batezinho ganhou valor. Viu, pessoal? Tá ganhando valor. Eu vou pegar aqui o elefante, pra ver se rola ofertinha pelo elefante. Ah, será que rola oferta pelo tucano, gente? Meu Deus, tia que a Cris, se decida. Se decida, decida-se. Vou pegar o tucaninho neon, gente. Vamos ver se... Eu nunca peguei ele em vídeo de troca. Vamos ver, será que rola oferta pelo tucano neon? Estou ansiosa pra saber, gente. E vai anotando aí as palavrinhas, pessoal. Não esquece de marcar todas as palavrinhas. As cinco em amarelo, deixar o nick pra concorrer ao monomotor. Cada vídeo é um mimo. No final, eu sorteio os comentários de cada vídeo. E faço um videozinho pra vocês, pra vocês saberem quem ganhou, gente. É, gente, olha. Oferta boa. Dois legendários, mas eu acho que eu não vou querer não, gente. Vou esperar ver se rola alguma oferta um pouquinho melhor. Leia Hashi Hater. Mandou ofertinha pelo tucano neon. Olha, um búfalo zumbi sem poção, gente. Pelo tucano neon. São quatro tucanos, um búfalo zumbi. Gente, eu acho que eu vou fazer essa trade, hein. A pessoa negou, gente. Oxi. Primeira trade que a tia que a Cris ia fazer, gente. A pessoa negou. Eu achei que ela ia aceitar, gente. Olha, trade neon black skateboard. Tentamos dar uma oferta ali pra pessoa do skate, gente. Tô achando que a pessoa não vai aceitar a minha oferta, né, mas... O dela é um skate preto neon ultra raro. O meu é um patinete de pato raro. Será que a pessoa... A pessoa aceitou e negou. Gente, estão brincando com a minha face aqui, gente do céu. Eu não tô acreditando no que está acontecendo. O povo vem pra cá, mas não quer trocar. Agora vocês devem saber o porquê das musiquinhas da ET Croquete, hein. Quem será que faz aqueles funkzinhos da ET Croquete, hein, gente. Aquelas rimas muito loucas. Quem não conhece, gente, bora lá conhecer o canal da ET Croquete. Muito legal, muitos memes, muitas zoações. Vai lá, dá uma passada lá, assiste. Se você gostar, você se inscreve, gente. Se não gostar, não precisa se inscrever, gente. Só se você gostar daquele estilo de vídeo, aí você se inscreve. Oferecer um tucano neon pelo ovo de Natal, gente. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Será que vai rolar? O povo não quer trocar com a tia Cacris hoje. Tudo bom, tia Cacris? Não, e se tá rolando trocas? O que que eu vou fazer? Vou pegar o elefante neon agora, gente. Ah, eu peguei o elefante neon. Agora o Elambe me mandou troca, gente. Elambe é do ovo, Elambe. Pelo elefante neon, a tia Cacris não vai aceitar. Senão eu vou sair perdendo nessa troca, querido. Desculpa, Elambe. Eu fiz a oferta, ele não aceitou. Agora, olha, gente. Brotou um macaco albino mega ali, ó. Oh my God. Rico. Chegou o rico do servidor, gente. Gente do céu, antigamente a gente vinha no servidor com qualquer pet, qualquer um deles. Eu tava assistindo os vídeos nossos mais antigos, gente do céu, não parava as ofertas. A gente encerrava o vídeo, no final do vídeo tinha troca, tinha oferta, tinha... Tipo, não parava as ofertas, você não conseguia ficar parada no servidor sem ter ofertas pelo seu pet. E era um pet simples, hein, gente. Hoje em dia tá bem difícil, gente. Você tem que ralar. Gente, eu gostei muito dessa oferta. Um frost e uma arara neon. Eu acho que eu vou nessa oferta, gente. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Porque eu estou dando três frosts por quatro araras. Eu acho que rola, hein, gente. E falar a verdade, eu rodei tanto com esse frost neon e até agora não surgiu uma oferta boa por ele, gente. E olha que eu rodei, hein. Bora lá fazer essa troca. Aleluia. Agora, gente, rolou uma oferta aqui, mas eu não quero mais, né. Tudo bom, tia que a Cris. Assim a gente fica com mais pets no inventário. Gente, essa troca eu acho que muita gente pode achar injusta e muita gente pode achar justa. Porque eu troquei três frosts por quatro araras. E aí, galerinha, o que vocês acharam da troca? Oferta pela arara neon. Uma tartaruga neon. Um macaco albino. É, uma tartaruga neon e um albininho, mas eu acho que eu não vou nessa. Desculpa. A gente queria saber que pet é esse aqui, gente. Esse patinho aqui. Ai, aquele patinho que é simplesinho. Olha que fofo que ele fica neon, gente. Ele fica muito fofo neon. Lehas re-hater. O que que é Lehas re-hater? Vai mandar um búfalo zumbi, uma tartaruga, um dragão neon, vários outros pets aqui, gente. Mas eu acho que, realmente, eu sairia perdendo nessa troca. Olha o porquinho também. Desculpa, Lia re-hater. Rox Cabuzão. Nossa, que nome cabuloso, hein, Rox Cabuzão. Rox Cabuzão, gente. É o nome dele. Cefabrias. O que será que o Cefabrias vai mandar, gente? Uma coruja. Uau. Vamos botar alguma coisa ali, gente? Tá querendo a arara? Tá querendo a arara. Ai, gente. Pior que agora eu não tenho tanta coisa pra oferecer. Tem um Skelerrex neon. Porque, gente, a coruja neon vale mais do que a arara neon, tá, gente? Hoje ela vale mais. Então, essa troca seria bem interessante para a minha pessoa. Olha, trocamos juntinho, gente. Será que eu vou acabar com uma coruja e com um Frost? Se eu acabar com uma coruja neon e com um Frost, foi muito boa a troca, hein, gente? Será que vai rolar? Será que vai rolar? Ai, gente, tô torcendo por essa troca. Porque essa troca eu ganho, gente. Ai, Cefabrias. Tu vai me enrolar? Negou? Negou, não. Saiu do servidor, eu acho, gente. Não apareceu que ela rejeitou a troca. É. Tchururu. Ela saiu do servidor, gente. Que isso, gente? O povo tá mandando um monte de pet bom, assim? O que que está acontecendo? O que que está... O povo tá me enrolando, gente. Deve ser vídeo de trollagem. Só pode ser vídeo de trollagem, gente. O pessoal tá mandando os pet bons, assim, do nada. Ai, gente, fiquei tão triste. Eu queria coruja. A pessoa saiu do servidor. Eu acho que para não rejeitar a troca, ela foi lá e tuf, saiu do servidor. Bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho, hein? Tia Cacri, sossega. Você não está no canal da Ita e Croquete. Você está no canal Roblox. Júlia B. Gente, para vocês que não sabem aí, eu esqueci até de falar. Eu acho que a Júlia B está na casa do papai, viu? E vem o Rox Cabuzão. O Rox Cabuzão mandou uma fúria invernal. Uma caravana da bruxa. Mas eu acho que não rola, né, gente? Eu sairia perdendo bastante, Rox Cabuzão. Gente, o que que tem aquele ali? Olha! O que que é isso, gente? Ai, não sei o que é, mas eu já quero. Olha isso. É um carrinho. Eu quero trocar. Moço. Moço. Uhul. Cadê a pessoa desse carrinho? Gente, a pessoa não está montada no carrinho. Eu quero esse carrinho, gente. A gente está colecionando itens. Eu quero o carrinho. Oxi, sumiu. Oxi. Uma rena neon. Uma poção. Gente, olha ali do lado, ó. O carrinho está em cima da tartaruga. Gente, o carrinho é a pessoa. O carrinho não é um item do jogo. É uma pessoa. Meu Deus. E eu querendo fazer troca. Eu queria esse carrinho raro. Olha, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito poções. E uma rena neon. Olha, a oferta é muito boa, querida. Muito boa, mas a tia Cacriss não vai. Tia Cacriss querendo o carrinho, gente. Eu queria o carrinho que era raro, gente. Deixa eu mostrar aqui, gente, que eu consegui numa troca com o Fábio Etan. Nosso colega de jogo. Pera aí. Tem mais gente mandando troca agora. Agora começou as trocas, gente. Agora que o vídeo vai começar a pegar fogo. Olha. Olha. Um blue dog, uma hiena, uma vaca. Ela tirou a vaca, gente. Colocou de novo. Olha a oferta legal. Gostei dos seus pets, moça. Mas não dá. Desculpa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal. Quem pode trocar comigo? Ninguém. Vou desativar rapidinho. Gente, eu consegui aqui, ó. A Juju nem sabe, gente. Se ela tiver assistindo o vídeo, ela vai saber. Olha. O carrinho de caldeirão, bebê. Carrinho de bebê, caldeirão. Seria legal se eu tirasse o pet, né? Pra mostrar. Tudo bom, Tia Cacriss? Vamos tirar esse pet aqui. Deixa eu desequipar o pet aqui. Acho que teve gente que veio aqui atrás de mim mandar troca, gente. Ó. Carrinho de caldeirão. Que a Juju queria bastante esse carrinho. Aí, agora, a gente tem também. Galerinha, se vocês tiverem carrinho, falem aí nos comentários. A Júlia B adora carrinho. De repente, a gente faz uma oferta. Aí, tem esse carrinho lindo, maravilhoso aqui, gente. Que eu acho muito fofo também. Tem esse carrinho canhão aqui, que é ultra raro. Olha. Tá pegando fogo. Pega fogo. Olha, gente. Tem até uma faísca, né? Ali, ó. Eu tô mostrando meus carrinhos aqui, gente. As trocas estão ativadas. Enquanto eu mostro os carrinhos, gente, eu vou ativar as trocas. Vai que rola uma oferta. Já trocamos tudo. Ó. O carrinho... É. O carrinho caldeirão já foi, né? O carrinho de bebê de canhão. E tem outros ali que vocês já conhecem. Esse daqui é o que a Juju queria também. Eu consegui pra ela. Olha isso. Olha que fofo. Ela queria muito, gente. Mas sabe que se rolar oferta boa, a gente troca, né? Eu acho que dos carrinhos mais legais que a gente tem... Tem esse aqui também, ó. Que é legalzinho. Esse daqui fazem ofertas legais por ele, viu? Olha esse grupo de face. Tá rolando uma conversinha ali atrás. Deixar assim pra nós ver as fofocas. Nolopilo. Oxe. É. De carrinho mais legais são esses. Esse daqui também é legal, gente. Esse carrinho de casinha aqui também. Qual carrinho desses vocês acham mais legal? Ah, esse carrinho também é legal. Gente, eu tô mostrando um. Já quero mostrar o outro. Já quero mostrar o outro. Parece criança em shopping vendo roupa, gente. Olha, e tem esse carrinho aqui também de ovo. Que eu acho bem legal. Eu tô falando dos menos comuns que eu encontro por aí. Esse carrinho de trono aqui também, gente. É legal, é bacana. Olha isso, gente. É um trono. Quem vai sentar aqui no nosso trono muito legal é esse carrinho também, gente. Ah, e tem outros ali que são todos mais comuns. Ah, tem esse daqui também, gente. Que a gente conseguiu faz pouco tempo. Que a Júlia ama. Carrinho de sorvete. Olha. Muito fofo. Se vocês... Eu tô mostrando os carrinhos, gente. Se vocês tiverem algum outro que seja assim raro, fala aí nos comentários e já fala o que vocês querem por ele. Pra ficar mais fácil. Fala. Eu tenho carrinho, quero tal coisa. Ou dá uma ideia. Deixa o nick também. Que daí a gente procura você, gente. Olha isso. Que fofura. Eu tirou esse carrinho daqui. Pessoal, galerinha linda do meu coração. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma